Chegando o dia dos pais agora, né, cara? Alguém aqui não estava bem com o pai quando eu era criança? Você teve algum problema com o pai? Você, mano, lá atrás, mais alguém? Qual o problema com o seu pai que você tinha, mano? Ele foi comprar cigarros e voltou pra ele. Foi comprar cigarros e voltou? Que bom pra ele! Mas veio e parou de fumar! Ah, o cara foi comprar, ah, não vou fumar mais, o que se foda! E aí, só isso? Não voltou mais? Ah, voltou, né? Bora na mesma região, mas ele pode ir. Quanto tempo você tem, mano? Tem que fugir mesmo do maluco! Não, meu pai, eu... Eu tive muito problema com o meu pai, de infância e adolescência, você é de verdade isso? Meu pai é o tipo de... Meu pai bebia pra caralho e batia em todo mundo, sabe? Era uma surra anunciada! Ele tava no bairro enchendo o cu, minha mãe falava Busca teu pai! Pai, bora! Aí ele falava, quem tá chamando? Eu falava, mãe! Ele falava, então vamos, mas é hoje que todo mundo vai entrar no palco! Era assim, doutor! E chegava em casa, o palco não ia! Menino, mulher, gato! Uma vez ele bateu no gato! O gato passou... Nhiê! Não, uma vez ele bateu em nós com o gato! Fez o gato de chicote, batendo na turma! Não, a gente saia todo azunhado da surra depois! Não, o gato foi embora, eu juro pra vocês! O gato falou, isso não é vida pra mim não, vamos se foder! Fiquei sem gato, nunca mais quis animal nenhum! Não, aquela fala, porra, mas é uma situação triste! É, mas passou! Tem que fazer piada disso! E assim, meu pai, meu pai é daqueles velhos, burro, 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 burro! Analfabeto, mano, do sertão, analfabeto! Analfabeto de pai, mãe e parteira! Burro, e aí, ele... Eu sou o único homem da família e o resto das meninas! Eu sou o mais velho! Ele me criou, não da maneira certa, mas da maneira que ele achava certo! Cara doido, analfabeto, cachaceiro! Ele me criou com dois ensinamentos, eu juro pra vocês que é verdade! Ele falava assim, ó, pode fazer de tudo! Não vire... Viado! Nem maconheiro! Desde pequeno! Porque se você virar viado, eu boto um jumento pra comer seu corpo! Não acredita, bicho! Desde pequeno eu vi isso, mano! Vocês já viram a rola do jumento? Viu? Aqui em Curitiba não tem jumento! Pô, mas no Ceará o que mais tem é jumento! Porra, a pica do jumento é isso aqui, ó! Mole! E outro ensinamento é, se você virar maconheiro ou limato, não vir viado, nem maconheiro, nem viado, nem maconheiro, e eu cresci com isso, e aí meu pai se reunia com os amigos dele, tinha amigo do meu pai, Maranhão, o nome do cara é Maranhão, bruto, bruto, ele andava com o facão, o facão ele andava, você viu o facão no forró, ele dançando no forró, com o facão, assim, ele dançando e o cabo do facão, e o Maranhão tinha um filho da minha idade, o Maranhão juntava eu, os filhos, todo mundo de Maranhão falava assim, você virar viado também, junto com o... eu segura a pica do jumento, cara, e nós queria que você me conheça o cara, e eu quase virei viado, quase, faltou 10 centavos para eu virar viado, porra, como eu gosto de viado, eu adoro a viadagem, eu adoro a viadagem, se você ver 10 viados, eu estou no meio com esse viado, minha mãe fala até hoje, o dia que teu pai morrer, tu vira viado, minha mãe fala, só teu pai morrer, tu vira, aí, cara, não, mas enfim, o tempo passou, parará, parará, eu fui para a casa do meu pai, julgo que isso é verdade, há dois meses atrás, foi aí meu produtor, Hugo, trabalha comigo, viajando, aí fiz uma turma de show, e fui para a casa do meu pai, meu pai é separado da minha mãe, ele mora no lado, a velha do outro, e eu fico dois dias na casa deles, para não dar confusão, dois dias na casa do outro, chega na casa do meu pai, pouquinho da noite assim, sertão, sítio, a gente sentava, tomando uma cachaça, eu, Hugo, meu pai, e chegou o Maranhão, com o mesmo facão, do caba azul, descascando cana, e eu me lembrando daquele facão, e das pisa que nós tomávamos, e o Maranhão descascando cana, tomamos umas cachaça, se embebedou, foi embora, aí ficou aí meu pai tomando, aí estava assim a noite sendo, veio uma bichinha, que eles viados derrotados do Nordeste, sabe os viados, ó coisa triste, os viados do Nordeste, porra, meus amigos viados, ó coisa triste, aquela barriga de cadela, a cabeça desse tamanho do viado, e ele vinha de bis, no meio do mato, de bisinha, com o cu arrebitado, pulando a bisinha, aí me viu no terreiro da casa do meu pai, ele me viu, freio a bis e falou, é, mas são a Ceará, ele veio a dancinha no Tik Tok, na dancinha no Tik Tok, aí chegou o pé aqui e falou, adoro seus vídeos, assisto todos seus vídeos, tiro uma fotinha, e eu do lado do meu pai, aí eu falei, tiro, aí o Hugo, tá com ele, tirou a foto, o viado me deu um beijo no rosto, te espero lá na rua, montou na motinha e foi saindo, e eu constrangidíssimo, eu falei, pai, eu não conheço, meu pai falou, como não conhece, é filho do Maranhão, e o Maranhão, assassino? Ué, será que o jumento comeu o cu desse menino? Aí o pai falou, não, mas ele é tão bonzinho, é o jeitinho dele de ser homem, eu falei, eu acho que eu tô entendendo, no outro dia, eu falei pro Hugo, que trabalha comigo, o prototor, eu falei, Hugo, não leve maconha pro Ceará, meu prototor é maconheiro fino, não leve, meu pai, se eu quer, não leve, não, não vou levar maconha não, nem sou viciado, eu falei, você é, não leve maconha, juro pra vocês, e sim que meu pai, vai pegar uns cajus na roça, tô voltando, meu pai com uma foice nas costas, a gente pegou uns cajus, tava o Hugo, meu prototor, desiludido da vida, cabeça baixa, debaixo do pé de seriguela, fechando esse galo de maconha aqui, a maconha caindo, ele juntava com bosta de galinha e colocava de novo, e ele não viu que nós tínhamos chegando, e meu pai com uma foice, aí chegou em cima do Hugo assim, Hugo, o que é isso? Aí o Hugo, é maconha, mas eu não sou maconheiro não, eu nem sei fazer um cigarro, meu pai falou, não sabe fazer daqui? Pegou o cigarro, tirou a faquinha, arrumou, passou a lagartixa, acendeu, e deu pro Hugo fumar, eu falei, velho, filé da puta, não, segura aí, segura aí, depois de velho, virou viado e maconheiro, quanto tempo eu perdi, eu tenho 35 anos, eu podia ter dado o cu fumando maconha, e hoje em dia eu não vou dar mais, não vou, sou pai de família hoje em dia, não. eu vou dar mais, eu vou dar mais. Obrigado.